Olá amigos do Balaio, eu sou o compositor Lattes Todo Nascimento, vou deixar para vocês aqui uma música chamada Manhã, essa música fez parte da trilha sonora da novela Serras Azuis. É a luz que acorda, nossa cabe e brilha o cheiro de alegria e flor, como o nosso tempo diminuindo E quem ali chorar, por ter o dor dessa visão A energia que emana e aquece o coração Para retomar as forças e seguir uma viagem Com um rio lento e profundo Para clarear a vida, alimentar os sonhos De quem sabe aonde quer chegar E quem ali chorar, por ter o dor dessa visão A energia que emana e aquece o coração E aquece o coração Para retomar as forças e seguir uma viagem Com um rio lento e profundo Para clarear a vida, alimentar os sonhos De quem sabe aonde quer chegar E quando a inimiga, alimentar os sonhos De quem sabe aonde quer chegar E quem ali faz o dor dessa visão A energia que abre, amém E quem ali faz as forças E dor dessa visão A energia que virchten os sonhos Quer dizer que a gente lula do novo e faz apoiar, a parte do hon'vir E e a defense que a sociedade que é exigência